A Arquidiocese de Teresina apoiou o lançamento do livro Conflitos no Campo Brasil 2016. O título foi produzido pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, e apresentado à sociedade em evento do plenarinho Dom Sérgio da Rocha no Centro Pastoral Paulo VI. O livro é um anuário que lança olhar sobre a história dos lavradores brasileiros durante o ano passado. Ele vai contando toda a história de conflitos que está acontecendo no dia a dia, nos nossos assentamentos, em nossas comunidades. Um povo que é empurrado diante dos grandes projetos de desenvolvimento agropecuário. Como vocês conhecem, o grande projeto do Mato Piba, que ele atinge os quatro estados, do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Então nós estamos dentro desse projeto na nossa região do Cerrado. Cerrado, que é o berço das águas, que está sendo a cada dia devastado, com plantação de soja, de outros grãos, que vão dando lucro para alguns e vão deixando cada vez os pobres mais pobres. O momento foi marcado pela exibição de fotografias da chacina de lavradores no estado do Mato Grosso do Sul e a reflexão da consequência dos conflitos de terras para a nossa sociedade atual. O evento arquidiocesano contou ainda com a presença do Bispo da Diocese de Balsas, no Maranhão. Ele falou sobre a necessidade de manter sempre o assunto em pauta e a correlação do tema com a campanha da fraternidade do ano de 2017. A Comissão Pastoral da Terra, desde que foi fundada, ela prioriza o cuidado dos biomas e a permanência das comunidades em seus respectivos biomas e em seus respectivos territórios. É lógico que não é suficiente, não basta, digamos assim, ter uma atenção redobrada em relação à riqueza, à biodiversidade presente nos seis biomas brasileiros. Mais do que tudo, devemos assim priorizar os seres humanos que habitam estes espaços. E todo esse empenho, digamos, da Comissão Pastoral da Terra, para que os povos, para que as comunidades, sejam as comunidades dos extrativistas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, seringueiros, os pescadores artesanais, os quilombolas, todas essas pessoas, essas comunidades, tenham condições de permanecer e usufruir desses biomas. O que a CPT tem feito há mais de 40 anos, desde a sua fundação, é justamente esse cuidado para que se preserve os biomas, esse cuidado para que as comunidades que vivem neles permaneçam e também o cuidado para que sempre mais a terra, sempre mais os territórios sejam respeitados e sejam reconhecidos pelo Estado, sejam reconhecidos pela União, a fim de que essas comunidades tenham sossego. Em duas mãos, em duas mãos...